A nossa equipe flagrou o momento em que um motociclista caiu numa ponte improvisada no bairro de Rio Doce, em Olinda. Uma ponte deve ser construída pela prefeitura no local. Enquanto isso, moradores da comunidade Beiramangue se arriscam. Veja aí. Serve a dificuldade deste motociclista de passar pela ponte. Ele chega a cair e se machucar. A abençoada dos caras mandando tirar a ponte aí, piorou. Isso não é a primeira vez não, viu? Direto essa agonia aqui. Você precisa passar por aqui para ir para onde? Eu preciso passar aqui todo dia, duas, três vezes por dia. Levo minha filha para a escola e eu passo por aqui. Agora tenho que passar por lá, arrudeando. Todo dia eu passo aqui porque eu tenho família aqui nesse outro lado. Para não ter que arrudear isso tudinho por lá. Eu moro aqui na Rua 5, do outro lado. Vai ficar difícil. Esta ponte fica na Rua Jules Rimet, em Rio Doce, Olinda. Os moradores precisam passar por aqui para ter acesso a escolas e postos de saúde. Quando a senhora passa por esta ponte, fica com medo de cair? Sim, e muito. Muitas vezes eu arrudeio, deu essa arrudeio todinha para poder ir para a feira. A população disse que existia uma ponte aqui que foi substituída por esta provisória, até que uma nova fique pronta. O problema é que a estrutura oferece risco. Enquanto a nova ponte não fica pronta, o jeito é se arriscar. A cicleta, até para a gente subir ali, fica perigoso, está vendo? Aquele ferro lá. Já pensasse, Deus o livre, descer uma pessoa e se escanchar naquele ferro. Estou muito arriscado, é tanto que agora eles não têm condições, assim, dos idosos passarem, porque não tem corrimão. Entendeu? E pode ver ali, ó. Ali não tem condições de passar uma cadeira de roda. Os cadeirantes não têm condições. Então, para ir para postos de saúde, eles têm que arrudear mais de um quilômetro. Tem dois postos de saúde aqui. Então, eles não têm condições de passar. E quem precisa de medicamentos também sofre. A mãe de seu, Ivanildo, está com dificuldade de ter acesso às farmácias do bairro. Minha mãe tem 78 anos. Ela, para caminhar, tem que sair daqui e fazer um arrudeio. Não, a gente mora aqui mais de anos. Então, a gente conhece essa trajetória aqui. Isso aqui é muito sofrido. Tirou a ponte, não avisou a comunidade. Tem muitos cidadãos de mim aqui, trabalhador, que depende muito desse transporte aqui, dessa ponte. Então, eu quero dizer que isso é uma falta de respeito. Em nota, a Secretaria de Obras de Olinda informou que vai ser construído um pontilhão sobre o Canal do México com a conexão da Avenida Asa Branca. E, por isso, a passarela precisou ser retirada. Uma travessia provisória foi criada. O corrimão dessa passarela será colocado ainda nesse mês de dezembro. Se você tem um problema na sua comunidade, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. 973071315. Saiba que aqui na TV Tribuna, você telespectador, tem vez e tem voz.